Música Hoje é o Vida Nacional da China Agora eu gostaria que a senhora sentasse aqui nessa cadeira Senhora não, senhorita Uma quase hebe Vamos todos, vamos todos Cuidado pra não cair Gente, que coisa espetacular Gente, vamos fazer silêncio pra assistir essa homenagem, por favor Eu te amo, viu? Natural de Simondias, Segip Paula Menezes do Nascimento nasceu no dia 16 de agosto E é uma das três filhas dos batalhadores Senhor Gilson e Dona Josefa Irmã de Carla e Andréia Abelha Desde muito pequena, sempre foi uma menina guerreira Que nunca deixou de lutar por seus sonhos Sempre com o pé no chão e muita humildade A Abelinha desde cedo já ajudava seus pais nas despesas de casa Paulinha Abelha, como é mais conhecida no meio forrozeiro Começou sua carreira aos 12 anos de idade participando de shows de caloros em circos E cantando em sua pequena cidade em trilhos elétricos Paulinha teve passagem por várias bandas Entre elas, Banda Furacão, Flor de Mel, Banda Panela de Barro, Gelo, Paulinha Abelha e Malas Os cantos do Brasil Mas foi na Banda Calcinha Preta que a sua estrela premiou para o mundo Sendo reconhecida nacionalmente e internacionalmente Em 1998, Paulinha integra nos locais da Calcinha Preta E logo participa do quinto CD da banda Entre seus maiores sucessos Estão Bibidol, Sonho Lino, Louca Por Ti, Jura Que Me Ama, É Seu Amor Que Eu Quero Eu Vim Pra Te Ver, Furunfa, Te Quero Namorar, Ainda Te Amo, Arruadeira, Te Acho Teu Linda, Coração Bobo, Ufa, entre muitas outras Já consagrada na banda e no meio forrozeiro Paulinha começa a se destacar pelo seu jeito sensual Em um timbre de voz diferenciado Sim, ela é única Serviu de inspiração para muitas cantoras na época Mas ninguém nunca conseguiu se igualar a ela Em Paulinha Abelha só existe uma Tanto talento não podia dar em outra A musa do forró, como é conhecida pelas mídias e pelos seus fãs É a cantora de forró dos anos 90 Que mais tem fãs do cenário porrozeiro E não para por aí É a única cantora que passou pela costinha preta Com mais de 100 fanglubes somente dedicado a ela O Dave que chama, né? Hoje ela completa 40 anos Sendo 25 deles somente dedicado a música Feliz aniversário Paulinha Que papai do céu possa te proporcionar ainda mais sucesso na tua vida E que cubra de bênçãos toda a sua família Nós te amamos Nos seis eternos fãs Idealizador, Adrio Augusto Edição, canal Carlos CP22 Narração, Léo Felipe do Ceará Abelha Tem mais, tem mais Parabéns, parabéns Hoje é um cantinho Que dia mais feliz Parabéns, parabéns Parabéns Que a gente não vai ver Que a gente não vai ver É Biggie, é Biggie É Biggie, é Biggie, é Biggie É hora, é hora, é hora É hora, é hora, é hora Rá, 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 Rá Rá, 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 Rá Não acredito que você já me esqueceu Nosso nome dessa briga não morreu Nossa história não vai terminar assim Hoje eu passo pra você e você também Vou reacender ao chão, andar ao chão Mandar embora a tristeza, essa solidão Vou gritar que te amo, o mundo vai ouvir E até esse amanhã eu sinto por ti Vou gritar que te amo Dias e noites vou chorando Que saudade de você Essa é a morte que eu sou Me diz o que fazer Tá me ouvindo, estou morrendo aos poucos Oh, 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 oh Deixe o orgulho de um lado E me assuma que me ama Que as coisas não vão me doer E quando eu tô passando Você está passando também E a chama está me liberando Se eu for Oh, 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 oh É isso aí, galera A música do forró, a bolinha velha Agora é geleoló Não acredito que você já me esqueceu Nosso amor ainda só vive e não morreu Nossa história não vai terminar assim Pois eu nasci pra você e você pra mim Vou reacender a chama da paixão Manda embora o nosso chão Vou gritar que te amo Não acredito que você já me esqueceu Não acredito que você já me esqueceu Vou gritar que te amo Que saudade de você Que saudade de você Não acredito que você já me esqueceu Gostou? Obrigada Não gostei Como não gostar? Agradeça ao Carlos CP Carlos CP A todo mundo Muito obrigada A Léo Do Ceará Léo, Carlos CP Bruna Abelha A Deusa A vocês que estão aqui Todo mundo que tá nos assistindo agora Nada de ciúmes Nada de briga Muito obrigada Como não amado Então então parabéns Obrigada Muito obrigada Todo mundo Que tá aí em casa Obrigada De todo coração E... Schnauzer Não esburece Não vale a pena chorar tanto, né? É sim É porque às vezes a gente se emociona, né? Faz parte do ser humano, né? É natural Mas vamos hoje é dia de festa Vamos cantar os parabéns Vamos Da abelha Vamos Alegria, alegria, alegria Eu vou tomar a Paulinha cor, veja Eu amo A Schnauzer A Schnauzer A Schnauzer